E aí, DJ Leal Cartino, tá travando todos os malocas do baile? E aí, DJ Leal Cartino, tá assinando mais uma, moleque, cê tá voando, hein, mano? O que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro O que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro O que tá acontecendo? Tempo na pica E aí, DJ Leal Cartino? Tá travando todos os malocas do baile? E aí, DJ Leal Cartino, tá assinando mais uma, moleque, cê tá voando, hein, mano? O que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo O que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo O que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro O que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo E aí, DJ Léo Cartino, tá travando todos os malocas do baile? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí, DJ Léo Cartino, tá travando os malocas do baile?